Assim ó, vai! Bora bagunçar, bora! Bora chico tá cavalgadinha Hoje eu sei que vai constar Milo, macho, o dono do pizzer Alô, donzinho, mestre, área, ribeiro Comitiva Chaves Segura meu parceiro Chaves Chicota, chicota, chicota Bora bagunçar, bora! Bora chico tá cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar, bora! Bora chico tá cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Hoje tá gostoso, tá bem gostosinho Ainda assim, tá favorável Vem pra gente dança coladinho Pra gente dança coladinho Hoje tá delícia É nóis nessa festança Quem não sabe dança Quem não sabe só balança Quem não sabe só balança! Vai! Bora bagunçar, bora! Bora chicotar Cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar Bora bagunçar Bora chico tá cavalgadinha Hoje eu sei que vai constar Gostou, já gostou! Chicota, 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 chicota Chicota! Pra todas as comitivas do meu Brasil Aí ó! Hoje tá gostoso, tá bem gostosinho Tá assim, tá favorável Vem pra gente dança coladinho Pra gente dança coladinho Hoje tá delícia É nóis nessa festança Quem não sabe dança Quem não sabe só balança Quem não sabe só balança! Balança, bora bagunçar, bora, bora chicotar, cavalgadinha Hoje eu sei que vai prestar, bora bagunçar, bora, bora chicotar, cavalgadinha Hoje eu sei que vai baixinho, baixinho, vai, bora bagunçar, bagunça Bora chicotar, cavalgadinha, hoje eu sei, bora festejar, bora festejar, bebê Camilo Quadro, o dono do piseiro Segura meu Brasil Delícia Tchau